Tá ficando complicado demais, não dá pra entender Nossa mão tá aumentando e eu já tô te amando e quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder Nossa mão tá aumentando e eu já tô te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando um dia nos lacrar Eu já fiquei chapendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou E vá-me embora amor, deixa esse cara por favor E vá-me embora amor, deixa esse cara por favor E vamo embora amor, deixa esse cara bufavo E vamo embora amor, deixa esse cara bufavo É fozão, o eleitor dos teclados Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e eu já tô te amando E quero só você, vai Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e eu já tô te amando E quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando um dia no espalha Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Não imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço, amor Eu te faço de laranjinha e eu chupo você todinha E você gostou, assim Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço, amor Eu te faço de laranjinha e eu chupo você todinha E você gostou, assim E vamos embora, amor Deixa esse cara bufavo E vamo embora amor, deixa esse cara por favor E vamo embora amor, deixa esse cara por favor E vamo embora amor, deixa esse gordo por favor Sucesso é do Julian Estamos aí no palco, o MP3, estamos aí